Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo de hoje nós veremos sobre como se proteger das energias de outras pessoas durante uma sessão de Reiki, seja presencialmente ou à distância. Mas antes disso, se você ainda não é praticante de Reiki ou de Karuna e deseja conhecer e praticar essa técnica maravilhosa a fim de gerar mais harmonia em sua vida e também na vida de outras pessoas, eu te convido a conhecer um dos melhores cursos que eu preparei esse ano para você, seguidor fiel, inscrito no nosso canal e para você saber mais sobre isso, basta entrar no link aqui na descrição desse vídeo depois. Combinado? Bem, vamos lá. É muito comum quando nós começamos a praticar Reiki em outras pessoas, alguns praticantes mais sensíveis perceber as sensações que aquela outra pessoa está sentindo. Muitas vezes podendo ser alguma dor específica, um problema emocional, uma energia emocional inferior, algum pensamento indesejado. E tudo isso é porque muitas vezes durante uma aplicação de Reiki nós nos conectamos com o campo energético da outra pessoa. Isso acontece tanto em uma aplicação presencial ou até mesmo à distância. Ou seja, os nossos chakras criam-se conexões de tal modo que aquelas pessoas mais sensíveis passam a sentir tudo o que aquela outra pessoa está sentindo. Porém, isso a maioria das vezes pode ser algo bem desconfortável para um praticante de Reiki que acaba iniciando e fica preocupado. É bem comum isso acontecer. Saiba que isso é muito normal e por esse motivo devemos ter alguns cuidados específicos para evitar uma contaminação energética e uma desarmonia posterior. E que pode também acabar gerando uma afinidade. O que acontece? Quando nós começamos a sentir essas sensações, às vezes se você entrar em sintonia com aquilo, você absorve com muita facilidade. Você entrou em afinidade com o estado da pessoa que você está aplicando o Reiki. Ou seja, o ideal para um praticante de Reiki é ter a mente vazia durante uma aplicação de Reiki. E isso se vê com o tempo e com muita prática. Os princípios do Reiki diz claramente sobre isso. Principalmente sobre o princípio de abandonar as preocupações. Isso inclui também os pensamentos que temos durante uma sessão de Reiki. O mestre Mikau Sui, ele sempre recomendava para todos os praticantes de Reiki, fazer a técnica da meditação da Shou. Afim de esvaziar a mente e também recitar os princípios do Reiki no subconsciente da pessoa. E também fazer uma purificação através de técnicas respiratórias e a alta aplicação. Antes, tudo isso fazia antes de atender uma pessoa. Ou seja, devemos nos cuidar primeiro para depois cuidar de outras pessoas. Isso vai fazer com que o nosso padrão vibracional fique elevado, fazendo com que o nosso campo áurico fique forte e mais protegido. Então, antes de você fazer uma aplicação, faça isso. E se mesmo assim você sentir algo de outra pessoa, desconsidere. Continue sua aplicação sem preocupações. Ou seja, seja um canal de Reiki e não uma antena que absorve emoções de outras pessoas. Existem algumas técnicas que ajudam a filtrar algumas dessas emoções, essas energias negativas, pensamentos negativos e podemos transmutá-los também. Mas isso é assunto para outro vídeo. Amados, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like e comente aqui abaixo se você já sentiu alguma dessas sensações negativas ao aplicar Reiki em outra pessoa, seja presencialmente ou à distância. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva para que você possa receber novos vídeos. Gratidão. Namastê.